Esperar mais um bocadinho. Está quase, está quase, está quase. 700 metros. E isto faz com que... Tenta pelo menos ali o Castro Viejo não dar proteção à Rua. Mas vamos ver quando chegar aqui o pelotão. 600 metros. Vai esperar pelo timing dos 300 metros finais. A 300 metros o Ruben vai arrancar. E é esse mesmo. É ali o momento certo. 600. 500. Castro Viejo ainda na frente. Ruben à espera do sítio certo. Agora não há muito a dizer. Aqui atrás também estamos a chegar a um momento decisivo. Mas o João sempre muito bem e muito bem acompanhado sempre pelo Fausto Tomazenada. 1.000 metros também para o final. Isto no que toca ao pelotão e à luta pela geral. É o João a saber se proteger do vento porque há algum vento lateral nesta fase. 400 metros, está quase na hora. Rua de Guerreiro. Ou Castro Viejo. Está quase a chegar aos 300 metros. Já lá está. Quase. Já está. Agora aqui são 10% de inclinação. É um momento histórico. Este é um momento. Basta um palmo para que o Ruben ganhe. É, mas vai chegar a seguir àquela viragem. Tem que ser a seguir. Após 5 horas e 40 minutos. Já se está a preparar. Está para Ruben a preparar. Castro Viejo sabe disso também. Não vai dar o interior da curva. Veja-se, Castro Viejo é inteligente também. Já está. Ruben no ataque. Ruben no ataque para a vitória da etapa. Vai responder Castro Viejo. Castro Viejo ainda tem resposta. Ruben no ataque. 150 metros. Ruben na frente. Castro Viejo não o deixa. Ruben é para frente. Vamos. Está quase, quase, quase. Mais um bocadinho para Ruben Guerreiro. Castro Viejo ainda tenta responder. Ruben não lhe vai. Já está. Já está. Vitória para Ruben Guerreiro nesta etapa. Grande vitória. Vitória para Ruben Guerreiro. E agora vamos esperar dois minutos pela chegada do João Almeida. Aí está. Parabéns. Parabéns. Vitória para Ruben Guerreiro.